1, 2, sai do chão Todos reunidos Juntos em um só lugar A congregar Vai começar a festa Deus está nesse lugar Vem lá abrir os meus dedinhos No meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores Canta R.B.H No meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores Corações unidos Prontos para começar a celebrar Deixa eu ouvir você, deixa eu ouvir você Já se ouve os gritos Deus está nesse lugar Vem lá gritar No meio dos louvores do seu povo 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 Vamos adorar Cantar bem alto Vamos celebrar Gritar bem alto Deus aqui está Entronizado No meio dos louvores do seu povo Vamos adorar Cantar bem alto Cantar bem alto Vamos celebrar Cantar bem alto Deus aqui está Entronizado No meio dos louvores do seu povo De que lindo A gente está no meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores do seu povo Altos louvores Cantamos a ti dia e noite Erguemos o teu nome E alguém é o fim de nascer Sai do céu, sai do céu 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 E os louvores do seu povo Vamos andar, cantando em alto Vamos andar, cantando em alto Deus, aqui está, entrou-me saindo No meio dos louvores do... Meus dedinhos! No meio dos louvores do seu povo No meio dos louvores do seu povo É isso mesmo! É isso mesmo! Elefante! 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 Elefante!